E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasilo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, eu preciso agradecer de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então é o seguinte né rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, porra, 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 porra. O que você tá falando véi, você sabe muito bem que eu não sou disso, quando chego na batalha, mostro o que você se abacalha, eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso, o que você tá falando meu irmão, aí, agora na batalha, eu rimo assim, aí meu parceiro, eu só mando suporte, como se eu me inspiro em você e você se insira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece, todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios, essa é a batalha candestina da norte, no modelo das antigas que você nunca viu, e você já sou um parceiro. Pra quinta hora da primeira, você devia saber que rimando contubado não tem como vencer, é melhor você chamar o rena ou o jardim Brasil inteiro, perfeito, pra defender você. Só que uma coisa você não entendeu, e agora eu vou dizer pra você, só que você sabe que é a cara de São Paulo e a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto, não é você, só que você sabe uma parada que eu te digo, faço no freestyle, minha rima é verdadeira, pode chamar Paulo, pode chamar até aldeia, se meu bonde, tchau, eu escarrilho você inteiro. Caralho parceiro, você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho Assoprei o cartucho pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano lá que já se acostuma Esse daqui é uma bloquinha perrada e o outro nem preciso falar Numa porra nenhuma Nossa, olha só, mas que engraçado Você acha que você faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia estilo, mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, apanhando pro prado que tava lá Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era em 2022 2024, eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians, então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser até A cara do Corinthians Você sabe, a rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa Isso é norte, tem corte, mas suado é horrível É um curto, circuito, mano Aqui no intuito, eu tenho o conteúdo Eu não estudo Mas tanto quando eu vou ver me misturar Mas eu sou aquele que dedico a coroa Agora o cara é vinda da batalha Você tem o trem Mas não dói, a verdade dói Chegamos até aqui Mostrando todo o talento Azumento de MC Mas essa você não faça, mano Como um obstáculo O matemático que pensa Aí sem fazer cálculo É no automático Como um manual Como de um carro Vou ser um sarro nesse instrumental Eu não me preocupo com adversário e rival Pra mim você é gol e eucalipto Sempre dou o pau Importa quem que vença Mano essa diferença Minhas rimas não Dão grito Mas só que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui Encerra a tua narrativa Demorou Só que eu te marco e mostro o meu desempenho Agora eu te bateria com tudo que eu tenho Falou de eucalipto Agora então não fode Me escuta de eucalipto E comigo ninguém pode Agora você morre É na final da noite Por isso você disse Que você que faz o pote Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto Pra aquele que morre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop De um circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu doeiro Tio Entende como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada Ele fica em ser Matemático O marão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma De MMC Bate palma Ei Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente É extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo De todo revolucionário A gente tem que pensar Com luta e resistência Com sapiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer Depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente Pra outro corpo Sem maldade Camarada Cê é um infeliz E sem inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que ia dar? Eu tenho dialeto Cê vai naufragar Eu não tenho meu papo reto Cê é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um garta Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Se o adversário aguentar tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui Você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sua alimentação Você e sua voz Só não é nada Sem o seu sermão Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso Que essa é a verdade A imagem é em semelhança De um covarde Cada vez Cada vez Isso aí de novo A cita é esse cara Papão Ampo Sem maldade Que vai sobretar Eu tô no plano Você é um raivoso Ainda responde, vai Sem maldade Sabe, são sequela Você no computador Não é vela Até porque você ramela Ele fechando a janela Do computador E eu jogando inimigo Por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando Você que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Pra começar no tempo Matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete Que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre aumentativo Não, não Não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu não sou o diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados Caralho Quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrito Primeiro a jogar bloco É Você também peca Mas se você quer falar De pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama sete Oi, falso salvador Não é você que prega A palavra lá da salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter um perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se poda Elemental Que o pensamento é levado Com a bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Só que a bíblia no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer O banco de abamaçor Você não entendeu seu vacilão? A gente não tá falando de igreja Tá falando de bíblia Eu falo de fé E não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tenho o que discutir pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso de querer se tornar Meu pecado já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque se andar com Cristo Você vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu Você é o Crush Hoje seu programa vai acabar E a Mard Hoje seu cabelo vai levantar O Crush Quer uma Duff pra você tomar Eu sou o Homer E a Norte é minha usina nuclear Então cê é um vacilão Cê é a usina nuclear Senhor Bernie seu patrão Então pega essa visão Desenho quem assistiu Sou o dono dessa porra E hoje cê tá demitido Não, não Nunca tá demitido Não, meu parceiro Por isso é indigente Na verdade você é qualquer um do cinto Amarela lá na frente Pode ser o senhor Bernie Por isso agora me intriga Tô devorando o pescoço dos dois Eu sou o Homer Cê tão dentro da minha barriga Na verdade, parceiro Por isso que adorei O que eu só pensei Dentro da sua barriga Né, a lei diz que Dentro da barriga é um rei Porque você tem ego Por isso que cê clama Agora você vira a baralha E impreta uma corda Seu hematoma Ele é o Gólez O patrão classista E eu sou o Homer Gordão primeiro da lista Você é meu patrão É mero hipocracista Tá calmo de inveja Porque eu sou protagonista É protagonista Mas é meu amigo Infelizmente Faz tudo que eu digo Me diga Quem é o Homer Você ou você Não importa quem é Eu sei que hoje vai correr Ele quer saber Quem é o Homer Por isso entrou no B.O. O Homer é essa cena Que tá vendo Nós dois pensando como um só Cê não tá entendendo? Por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Cês perderam pra nós Eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora deixa eu te dizer Aí Homer Você tá sendo sustentado Pela mulher mais gordinha que você Não vai entender a diferença Por isso que essa é a trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha mais foda da história É desse jeito É a final E eu não vou rimar mal Pra gente banear a fase final E pra vocês é o ponto final Cê entendeu? Que a gente te mata Com a finalização Tipo um golpe fatal Você só quer te matar um mata-leão Entendeu? É desse jeito Não é mata-leão Isso é o mata-fraco E é por isso que vocês vão ficar pra trás Que eu sei que cês vão matar-frado Tá entendendo? Que agora cês perde Isso é banalizado Isso é uma final Tem os finalistas E os finalizados É Finalista e finalizado Mas vai dar o mata-leão Como eu disse Eu vou matar Mas eu faço essa finalização Porque vocês são tipo um leão E alguém vocês acha que encana O leão pode rugir bem alto Mas agora segura a revolta da savana Sim Tipo um mata-bacilão Tá ligado? Você tá na minha mão Sim Tá ligado? É São Paulo E agora é uma bifurcação Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação O dia são mata-leão Eu sou tesoura Eu sou o mata-sanção Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fia Eu enxergo dos dois lados Eu sou o abraço da Lila Agora você entende Porque eu sou o MC Seriedade, a atitude É a chave e o leão Que se foi Não precisa rugir Nunca precisei rugir Preciso da ajuda de Deus Eu que estou sanção Meu cabelo Eu mostrei o meu Sabe por que que eu voto? Que minha rima agora toca o seu universo Fude sanção Me forçar do seu cabelo Eu tenho força no versos Realmente o sanção deve ser você Porque eu me sinto mais forte Vendo o cabelo crescer E é por isso Que agora eu acho Vai deixando lá que se escreveu Tá, não deixa o boy Então manda ou mata-leão Mano, mata na sua casa Eu fui matar o pé do leão Se ele tinha o Mufasa E por isso que eu entrei no campo Joguei e vou ralando Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan Como é dar o cu para o meu primo Fernando? Me diz você que desde pequeno você tá dando Me diz o tuvarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive 5,90 pra comer o cu do tuvarão Então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro Eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda O problema é seu Faz barulho Que o cu do tuvarão hoje comeu? Vai Você tem outra visão Então o cara olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram Bunda aberta Tubarão vai ficar batu Você mostra a bunda Aqui nessa prata Sempre que você dá o cu Eu bebo uma cachaça Tubarão, você dá o cu embriagado Você dá o cu beba do sóbrio até fumado Mano, eu aumento os níveis A Jota dá o cu em todos os modos possíveis Tubarão, sua prima é gostosa A sua tia que é porque tem a Jota Rosa Tá ligado o bagulho tá sério? Agora é muita treta A tia Jota Rosa Tubarão dá pra ficar Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado meu mano? Eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o A Jota fica dando o cu Tubarão, você é igual ouro e vira anel Comeram tua bunda no prêmio da presa e no prêmio Nobel Tá ligado o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Eu sou MC fora da curva, hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram, exageram na farinha Uou, eu levei o seu sonho ao forno, mas você se tornou um coxinha É por isso meu mano que agora o assunto o cante aborda Sabe muito bem que eu chego te empagando como se estivesse nessas cordas Tô jogando como o Henry, morri mano como o Henry Você sabe muito bem meu mano que você já tá morrendo contra o cante sem quente Sabe muito bem que nas batalhas de rima eu tornei os discípulos E esses mesmos discípulos fizeram hype mano falando que eu quero seus títulos Sinceramente meu mano, você sabe que isso é ideia burra Hoje é o garoto garim que eu vim só aqui pra te dar uma surra De novo, essa sua ideia ruim eu já confisco Sobre pai e filho, vai cut, então troca o disco Você tá me batendo, eu sou massa legal demais Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais Por isso eu venho para amassar você Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente, eu faço assim Como um padeiro, vai se inscrever no canal Só bora aí fazer É igual um doce, faço improvisação Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não Quero só abrir minha boca pra fazer a melhor rima Fazer a melhor da noite pra mim é muito pouco Eu quero abrir a boca e fazer a melhor da vida Quantas vezes me imaginei num quarto rimando numa batalha E hoje eu tô fazendo rima Quantas vezes eu pensei que a coroa estaria na cabeça E só encontrei gliotina Elas cortaram o pescoço, tá osso Mano, eu vivi lá no fundo do poço É igual filme da Netflix Deu espelho em banquete, só que só chegou osso E eu percebi que o nível de cima Não tava ligando pro nível de baixo Quando eu percebi que o Zé Bovinho Abriram suas bocas e a Libra virou capacho Essa que é a parada Eu não quero matar, mas eu sou um monstro faminto Então quando eu arranco a sua cabeça Não bota a culpa no dente, bota a culpa no meu instinto Essa que é a parada Eu só sinto o cheiro da presa Eu só coloco sangue na presa E é por isso que eu não posso parar de rimar Porque no final da noite boto comida na minha mesa Demorou, demorou Eu também tava no fundo do poço E de verdade eu não fui idiota Porque eu mandei a criança com o topo E enchi minha barriga com a panacota E é por isso que eu fiz a minha cota Demorou tanto no mais baixo nível Com o nível 256 Onde os cara disse que é horrível Por isso mano eu sei que você voltou E que tava com saudade de fazer isso daqui E é por isso que eu vou te matar E fazer o meu papel de MC Pra quem tava na expectativa de voltar Hoje não vou resumir Porque você é o sonho De quem quer voltar Eu sou um pesadelo de quem sempre esteve aqui Você tá entendendo? Qualquer parada Eu tenho que ser o melhor rap da cidade Porque eles não vão falar do meu nome Se eu não tiver minha atividade Eu entendo você querer rimar E eu sei que isso também mano é de verdade Essa diferença de eu pra você Eu não tenho tempo para sentir saudade E nem pra sentir pena Porra É por isso que eu bato em você Sei que você tá voltando Corra Porque eu sei o que eu vou fazer Porque meu mano eu já vou sucumbir Agora mano eu vou te destruir Cê tá no poço no fundo do bolso É hoje que eu te boto pra dormir E depois com a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer acordar A última vez que essa aí dormiu Foi eu que te botei pra descansar Cê tá entendendo? Hoje eu te mato Saco É de fato eu ataco E já que você é uma tartaruga Você esconde dentro do seu casco É por isso que meu sangue emana Agora mano cê não se engana Eu tenho sangue que vem lá de cana Só que eu irei honrar sua bandana Eu sei que você mano é um bom índia Só que tem que chamar o seu quarteto Porque no momento é um herói só Um herói é um planteira preto E é por isso que eu enxergo meu movimento Ele tá falando que eu preciso de um quarteto Eu já trouxe meu time e observe meus trezentos Eu não sei se você vai fazer essa parada Ele falou que não tem tempo pra sentir saudade Eu preciso parar, vou continuar parando Pra me foda sem a competitividade Eu quero parar, tá na minha casa E é por isso que eu faço a rima improvisada Ele falou que eu tava fora das batalhas Eu tava trava nas batalhas Só que ela não é rimada Essa é a parada Sabe por que? Que eu faço a minha rima Eu não me sinto um gênero Eu nunca vou parar de rimar Porque a rima é como oxigênio Eu não parei de rimar Só tava num tempo de casulo E é por isso que eu me sinto vivo Se eu parar de rimar é como parar de respirar Eu não parei de rimar por se parar Se eu tinha morrido Ei, tá me entendendo essa parada? E é por isso que eu volto pro fundo do quarto Toda vez que eu vejo que meu ego tá folgando Toda vez que eu vejo que eu continuo chato E é por isso que eu vou voltar, vou matar Pra poder enxergar a verdade nua e crua Uma vez pensei que a rua precisa de mim E hoje eu percebo que eu preciso das ruas Vou continuar parando Mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen Preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar Você vai perceber Que eu nasci pra vencer A copa pistola pra você Você quer taças vazias Eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas Já vi uns corpos feios Mas tô mudando tudo Com a minha feriferia Eu brinco se parece um barraco Brinca todo dia Enquanto o homem eu tá parado Eu vi corpos bonitos com velório estragado Você todos em 300 vão na competição Se separar cê morre Se eu paro morre o irmão Não tem a diferença de mim para você Eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga pra quem morre e pra quem mata Mas chute no seu peito Que essa porra é esparta Essa porra é esparta Olha que forte Essa porra aqui não é esparta É batalha da noite MC, cê pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou que Boni é maior de seus sonhos Não, você não pode parar na briga Continue lutando Continue na liga O braço que ganhou 20 O cara me inspira Enquilo que folia É o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar arma Não atire Perceba que a verdade é não inclua Você é maior que a língua SMS Não é igual a esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para isso Cê sabe por quê Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Então vem atropelar Porque eu tô disposto A vir ressuscitar É que eu e Basque Na noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala Quem que dominou? Eu, você, tá reto Por isso Big Mark, JP George Mark E os pretos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Fala Aquilo que o meu ídolo não ganhou Por isso você tava na sua casa descansar Estudando como ele podia me ganhar Fico não tem como E resolveu voltar Só que cê só voltou Pra poder apanhar Eu sou filho de Ogum Cê aprendeu, rapá Aquele que me observa Nunca pode me tocar Cê adorou, meu xará Cê entendeu que FL degolará Você é filho de Oxum Beleza, xará Seu filho de Ogum A justiça vai parar Cê entendeu? Continua jogando FL Sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama e não foi mais famosim Que ganhou fama e não foi mais famosim Lá que eu ganhei a seletiva Arena MC Por isso que agora Você é o paga-pau Cê subiu pra Goianazes E eu fui pro nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você ramela nessa base Cê me entendeu? Nessa quebrada Eu subi pra Goianazes Eu subi pra Goianazes Eu subi pra Goianazes No Rio de Janeiro Eu vim você participar Realmente FL Tive rimar lá Cê intentou o Basque E cê subiu o Rapa Ele te humilhou E você parou de rimar 3, 2, 1 Rima Ô parceiro Você quer mesmo arrumar treta Sem maldade Pra mim são zero buceta Então gorda suas folhas Tá na gaveta Pra batir Que a direita já tá seca Mas o que que tem a ver? Na verdade eu já ganhei FLP Isso aqui é por cê aprender Meu bem Que sua barra de merda Não bota medo E mais ninguém Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz Ninguém te perguntou Só que realmente Sua vida é puro quiz Esse quiz direito O David te matou Já pedi seu time Já tava até feliz E aí você veio e me desafiou Me desafiar e botar um apito pro juiz Porque significa que o jogo acabou Tá afobado Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão Cê tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrocante Até porque irmão Essa habilidade O seu apito Ela determina A minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo não acabou não Isso é tipo Canta no mundo Cusão Mbappé ficando feliz Até o Messi Acabar com a porrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pela história O Mbappé Tá sendo você Até porque irmão Eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito ego Eu tô me fodendo com o teu time Eu tô fodendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé Pode ir pra Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada É difícil de pegar Porque você é criança mimada Até porque é o hip hop E o Mbappé Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor Tá fazendo improvisada Não, não Eu sou criança mimada Eu invito Eu quero papel Não precisa me dar Eu que conquisto Que orgulho louco Como você conquista Aqui puxando o jogo Vai deixando o Max escrevendo Só bota A vida se grata Você fez que você puxou Uma organização Por causa de um erro de prefeitura Como o Putama Eu também faço R.E.P Eles vão me enxergar Mas às vezes não vão me ver Por isso que agora Você me escutou Eu não sou pequeno e yoga Eu sou maior do que você Pensa que eu sou Você tá de brincadeira Eu sou Saturno Você é Plutão Pensei que você era uma poeira Ela fala de Plutão Vai perder nesse free Plutão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Eu não sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E essa em regressa Levantou a poeira Até a impede Fez sucesso Já se fez sucesso Então você me respeite Pra mim ser patricinha Eu te chamo de Cláudia Leite É o invés de fangalo Ela tá nessa guerra Você quer ser baiana Eu te convido Pra minha terra Não, perdeu Oh, oh, oh Oh, oh, oh 3, 2, 1 Eu não quero ser baiana E admito, por favor Irmão, pra ganhar de mim Chama lá seu salvador Aê Tementinha apareceu, Denis Patricinha cola na minha quebrada E vou estar sem tênis Eu vou botar sem tênis Pra ver você é mulher Pra mim não tem problema Mas eu curto querendo ver Chamei o Salvador e ele se opõe Salvador e MC Yoga Cê perde pra qualquer um dos dois Derrope meu parceiro humano Por isso eu resisto Quem você acha que eu sou pra comparar com a força de Cristo Ei, parceiro, cê tá tampando Você não é uma entidade Você é só um ser humano Eu sou um mero humano E isso não é ruim Me faz a semelhança Cristo é irmãozinho a mim Eu sou igual a ele E agora sem cair Salvador, cê perdeu Pede ajuda pro senhor Põe, 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 põe A gente tá na casa Mas irmãos estão também É diferente, mano A linha é pleno E entre rima bem e não Rima tão bem desse jeito Mas eu garanto que entre maus e bons Eu mantenho respeito Entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado Ver o irmão que faz o que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano Que eu vigiar da fac Cara, é de inimigos Mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se bem É Qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rima mal ou bem Mas minha lírica é bereita Tem que o pê-tá Pra esse ficou bem Eu não sei se tá bem Eu não sei se o som vai Mas eu sei que eu vou além Nem um dos potes vai Só tem que eu faço minha rima Só forma legal Nem bom, nem ruim Minha rima é fenomenal, tio Tipo Ronaldo Eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno E era um joelho Caíram Por isso agora Você se engana Quantos cunt comendo morreu Antes de chegar no Nirvana Antes de chegar Antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Qual a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia Te falo irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois Que é um Qual dos dois Que é um irmão Cê não termina eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem Eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo referenciais E uma dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar Pra soldado Cheguei aqui E vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco Nessa primeira Ou seja Faço legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto Que fui crucificado Bate palma Bate palma Vai É tudo piranha É peixe e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas Pra todo esse mais de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É maior que o de um salão Pelo tempo que eu fui Uma lata de sardinha Por que? Fala do tubarão em rima O tubarão martela Baleia assassina Por que agora tá de boca Fala do tubarão Tira a barba A dona dele Da sua boca Tira ela da sua orelha Porque o pai do te mata Na batalha E dá um ponto Na sua sobrancelha Tá entendendo? Que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo assassino Esquite 4 A baleia Eu caço o corpão Então tá ligado Eu falo pra tu Represento daqui até a sul Você falou demais de gente É oceano igual o de beijavu Por que na batalha Eu falo o pai Por que você encheu Com o baiacu? Não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Mas é liu igual um prego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal Que viveu sempre a margem Você tá me respondendo Por que seu parceiro otário Não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o goleiro primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá acertando só uma baleia Que te deixa em uma toma Sou enviado por Deus Sua provação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando um neve Tremendo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem E agora mesmo que você é capaz Então se você tem coragem Me chama e tem sendo que eu te amato Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do goleiro De você tô tendo déjà vu Eu sei que pro regional você vai conseguir ir Só que com certeza você vai tá classificado meu parça Mas pro Mogi Porque na Batalha da Norte não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te troubo lá Então deixa que eu ter propriedade nessa porra E representar aqui Porque só eu Não vai ser você Mas você tá ligado Eu vou te dar até uma chance Porque você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom Você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É Porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão Mas é família Mas tem que competir É morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família E vem na favela Mas ouro por olho E dente por dente Você sai cego E também banguela Demorou 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 Olho por olho É sangue por sangue E dente por dente Realmente Engraçado Aira banguela Me mantive sorridente Contente Feliz Seguindo na vida Meu money matando você Independente É propriedade Eu sou atual campeão de SP Então por isso que eu tenho a dizer Agora bate Você vai se fuder Deixa pra cá Tem a propriedade Propriedade Tenho mais que você Talvez não nessa casa Porque cê tem 20 Eu tenho 10 Mas em questão de rima Você não chega aos meus pés É Quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode ir pra mano Se é proprietário Não me incomoda Eu também pago aluguel Então meu mano Não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso que agora Meu mano Eu fiz uma coisa Espero que não faça É por isso que eu chuto a carcaça Sabe agora mano Você corra E no time big for meu mano Quem representou a norte nessa porra Eu tenho passado por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais grana que ontem Só que a cada dia é mais sujeito homem Vindo na batalha e pondo meu nome Colando aqui e matando minha fome No final das contas isso é sede É muito mais que rima e microfone Mas rima é a parte mais fácil Eu cheguei aqui pra dar minha vida Sei que você quer a vaga meu mano E pra você pode ser concebida Só que isso tem que ser merecido É por isso que é meu amigo Só que independente não é conforto É conflito Isso é zona de conflito É por isso que eu faço bonito E eu te jogo pra escanteio Sem maldade se é seletiva Eu não sei pra que que você veio Sem maldade cê comete um crime Hoje eu te volto na vitrine Esse ano big for ele é norte Só ganha se você tiver no meu time Tô no seu time Só que no time eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu? Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu explico em qualquer time Porque é respeito lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano eu não quis jogar Eu vim pela Norte mano Porque em qualquer lugar posso me encaixar Você falou que você Foi campeão no ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é minha vez de assumir o volante Eu vou ganhar Eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez desse legado De eu chegar Fazer o tribo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui O Nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas Eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro Nacional E ganhar essa porra Não faço o que você não fez A gente ganha junto Bate em palma Batera da noite Foram exatamente 35 minutos rapaziada Agradeço muito a você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal E meu slogan E deixa nos comentários Sugestões de MC Sugestões de temas Rapaziada É isso Tamo junto É nóis Espero que você entenda de verdade Que o YouTube mudou as regras Todos os vídeos serão de reação Vou fazer reaction Aqui todos os dias Mais de seis vídeos por dia Aqui no canal E meu slogan Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau